Você plantou uma semente no meu coração E ela brotou, regada com carinho e muito amor Retirando tudo que a impedia de crescer Os espinhos e as pedras no caminho Não a sufocam mais, ao seu tempo o fruto vai nascer O inverno se foi, hoje é um novo dia Primavera, tempo de recomeçar mais uma vez Você plantou uma semente no meu coração E ela brotou, regada com carinho e muito amor Retirando tudo que a impedia de crescer Os espinhos e as pedras no caminho Não a sufocam mais, ao seu tempo o fruto vai nascer O inverno se foi, hoje é um novo dia Primavera, tempo de recomeçar mais uma vez Fiel pra completar a inacabada Obra em mim Fiel pra continuar Ao meu lado até o fim Fiel pra completar a inacabada Obra em mim Fiel pra continuar Ao meu lado até o fim O inverno se foi, hoje é um novo dia Primavera, o inverno se foi, hoje é um novo dia Primavera, tempo de recomeçar mais uma vez Fiel pra completar a inacabada Fiel pra completar a inacabada Obra em mim Fiel pra continuar Ao meu lado até o fim Fiel pra completar a inacabada Obra em mim Fiel pra continuar Ao meu lado até o fim Fiel pra completar a inacabada Fiel pra completar a inacabada